Acho que não vai ser necessário todo esse tempo, presidente. Quero convidar todos os vereadores aqui para o dia 17 de março, às 9 horas da manhã. Quero convidar a todos os interessados em participar de uma reunião em conjunto lá na CEPLAN sobre as águas virtuosas, o bairro Águas Virtuosas. E eu quero transferir também o convite a todos, porque acredito ser uma discussão muito importante e vai contar com a participação da CEPLAN, da SAGRA, da SEMA e das Finanças. Então, os vereadores que tiverem interesse em participar, o interesse em participar, por favor, manifestem a sua vontade de estar nessa reunião, dia 17 de março, às 9 da manhã, na CEPLAN. Convido a todos. Já foi alvo de audiência pública a nossa preocupação com o bairro Águas Virtuosas e a gente tem procurado trabalhar em cima das nossas prioridades. Apesar da população não ser tão grande, são bauruenses que precisam da assistência do município e da discussão por parte desta casa. Então, reforço o convite. Também estou fazendo aqui um pedido ao nosso presidente e à mesa diretora que comunique à prefeita municipal, Suelen Silva Rosin, estamos solicitando para o bairro do qual eu sou morador a manutenção do playground que existe na Praça Professora Dinamares, Conte Munhoz, localizada na confluência entre as ruas Miguel Ângelo Peregine e a Carmine Ângelo Delicato. Os brinquedos lá estão se deteriorando e as crianças não conseguem mais brincar sem ter uma lesãozinha, arrebentam o dedão, perfuram o dedo, porque, infelizmente, o parque ali está deteriorado e nós solicitamos, através de indicação, esse pedido para que haja ali um reparo nessa praça que é muito frequentada pelas crianças do nosso querido Otávio Razi, bem como também a zeladoria que nós ainda estamos aguardando, as providências e sei que serão tomadas as providências. Também quero usar esse restante do meu tempo, porque nós tomamos como algumas bandeiras no nosso mandato cuidar de algumas áreas que são vulneráveis e uma delas é a área verde, ali da pousada da Esperança. Eu queria que a TV Câmara pudesse mostrar para nós essas fotos e eu quero também fazer uso da tribuna, porque essa rua é a rua Max da Fonseca, onde o Hidrojato foi chamado para trabalhar e para desentopir aquele duto. Eu queria que a TV Câmara pudesse mostrar as fotos que tivermos aí. Pois não, obrigado, Marcelo. E são relatos importantes, porque, como eu disse aqui, sempre que peço ao DAE, em caso de emergência e outros vereadores também, o DAE responde com uma certa presteza, mas é preocupante isso que a gente acabou de ver lá e foram enviadas para nós essas fotos. Esse duto foi liberado, um duto de água, foi liberado, mas olha o que é que tem lá dentro, olha. Tem uma escrivaninha, estava entupida, porque desceu uma escrivaninha. E eu acho que a enxurrada não leva, né, presidente? Uma escrivaninha para dentro daquele canal ali. E quando o pessoal retirou através do Hidrojato, a gente teve a surpresa desagradável de que ali não estava fluindo, porque tem uma escrivaninha, olha lá, tiraram uma gaveta, uma gaveta do duto, isso é da Max da Fonseca, lugar que a gente tem visitado frequentemente e outros vereadores também. Às vezes é preciso também um pouco de ajuda da população, eu não sei se, né, eu não sei se houve a necessidade de alguém jogar uma escrivaninha ali dentro, porque só pode ter sido jogado, eu não sei se passaria, né, infelizmente também não estão ajudando. Então fica aqui o nosso pedido à população, que tome cuidado com aquilo que vai jogar dentro do bueiro, ou até mesmo dentro desses dutos. Eu quero desejar a todos aqui uma semana abençoada, que Deus abençoe a família de vocês, o trabalho de vocês, aquilo que leva o nome de vocês e o sobrenome de vocês. Deus abençoe e uma ótima semana.